Salve, salve, rapaziada! Muito bom dia pra você que tá chegando aqui agora, deixa o seu like, se inscreve no canal e, é claro, ativa o sininho pra receber todas as notificações. Antes de passar a bola pro Perrotinha, dar o bom dia dele também pra vocês, eu gostaria de já dizer de antemão, hoje estamos completando um ano desde o anúncio de Jorge Jesus no Flamengo. Nosso treinador português que chegou no dia 1º de junho de 2019 e aí trilhou essa trajetória inacreditável que nos rendeu não só o Estúdio da Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas também já começou 2020 com tudo. Infelizmente, essa paralisação não foi o melhor dos mundos, principalmente pra nós torcedores, mas a gente tá aí na expectativa não só da continuidade dele, né, nos próximos dias, quem sabe uma renovação aparecendo, mas também de mais títulos durante essa trajetória. Bom dia, Perrotinha, como é que você tá? Bom dia, meu querido Stelespec! Muito bom dia, hoje, segunda-feira, dia 1 de junho, olha quem diria, já estamos em junho, metade do ano, olha aquela conversa de velho. Mas é isso aí, cara, tomara que o Jorge Jesus fique, né, Cleitinho? Tomara, tomara, né? Um ano de Jorge Jesus no Flamengo, quantos feitos, né? Quantos títulos, muito importante. E aí também, hoje, faz 40 anos, hoje também é uma data bastante comemorativa, Cleitinho. É, rapaz, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, no finalzinho a gente vai comentar, mas o nosso primeiro tema de hoje vai ser a nota, né, o posicionamento não só da Ferg, mas também dos clubes do Rio de Janeiro e, é claro, envolvendo o Flamengo, que é a nota a seguinte, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro e os filiados América, Americano, Bangu, todos os clubes, né, do Rio de Janeiro, com exceção de Botafogo e de Fluminense, vale aqui deixar bem claro quanto a isso, em apoio aos seus profissionais médicos, estranham o posicionamento do CREMERGE ao fugir de suas atribuições para opinar no que desconhece, investindo-se de competência que não possui e expedir documento absolutista, caracterizando por conteúdo intimidatório e coator direcionado aos médicos dos clubes para impedir que os mesmos pratiquem o exercício legal de sua profissão. Na verdade, essa entidade é o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu queria saber o posicionamento também do Perrotinha quanto a essa nota aí que a Fergie e os clubes do Rio emitiram na noite anterior. Essa nota é uma nota que veio a partir da tarde de ontem, né, desse domingo louco que o Brasil passou, mas é que é importante sempre enfatizar. Essa nota é importante pelo seguinte, ao longo da semana passada, o CREMERGE, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, ele se posicionou com relação aos protocolos do jogo limpo, né, capitaneado pela Fergie junto aos clubes cariocas, né, para a volta, quem sabe, do campeonato carioca, né, o que ocorre? O Flamengo encabeçou essa lista, criando uma série de protocolos para que voltasse aos treinamentos e, conseguinte, né, pudesse, quem sabe, já mostrar que o futebol poderia, aos poucos, pelo menos, retornar. E aí, precisaria de uma organização e tudo, e isso está sendo discutido na própria federação e por aí vai. O que acontece é que o Conselho Regional de Medicina não é que ele se posicionou contra a volta, tá, mas ele criou uma série de avisos, né, eu não poderia dizer protocolos, não é, é um pouco diferente disso, nem sanções, porque as sanções seriam proibições, mas ele se posicionou da seguinte maneira, pode voltar os treinamentos, pode voltar, quem sabe, daqui a um tempo, embora a gente seja contra, até o próprio campeonato carioca, mas é estritamente importante que vocês se importem com o seguinte, caso ocorra algum problema com atletas ou departamentos de futebol, os envolvidos, né, no campo, os médicos dos clubes serão responsabilizados por tal ato. O que isso quer dizer? Que o Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de Janeiro, ele acabou, de certa maneira, indiretamente ou diretamente, ameaçando o profissional pelo qual está capitaneando ou está lá fazendo, se responsabilizando lá pela série de protocolos relacionados à volta dos treinamentos a posteriori, quem sabe, dos torneios que estão por vir. Isso soa muito mal internamente em todos os clubes, inclusive na própria federação. Obviamente, por quê? O interesse dos clubes é claro e notório que não é, de maneira alguma, botar os seus profissionais em risco. Se vocês puderem reparar, a gente não tem ainda os protocolos na praia que a gente possa ler, tá? É possível que isso venha à tona em algum momento, a imprensa, de repente, em algum momento, quem sabe, vai divulgar sobre isso. Mas esses protocolos, eles visam o seguinte, o contrário, é que todos estejam saudáveis, sendo testados, que todos, a questão de você tentar minimizar os riscos, sejam realizados. Para quê? Para que você possa, quem sabe, voltar aos treinamentos, começar a trabalhar, daqui a um tempo, começar a jogar de novo os torneios que estavam planejados. Essa é a intenção e não o contrário. Então, quando o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro se posiciona, de certa maneira, direta ou indiretamente, ameaçando o principal profissional do clube relacionado a essa parte médica, soa muito mal e, obviamente, tem a reação conforme essa nota. Essa nota, para mim, ela tem total, total razão. É mostrar que, peraí, não, a gente não está aqui para fazer o errado, a gente está aqui para fazer o certo. E se você também ameaçando e querendo me punir, quem sabe, se acontecer algo, e aí seria exatamente isso, se algo acontece no Flamengo. O Tanuri, por exemplo, seria, quem sabe, penalizado, ou quem sabe, inclusive, perdesse, tivesse caçado a sua licença de médico. Isso não faz o menor sentido. Essa é uma decisão que não cabe só ao médico, cabe ao clube, cabe a todos os profissionais envolvidos. E o que o médico está fazendo? Ele está fazendo de tudo e mais um pouco para que nada de errado aconteça. Então, essa nota, ela tem muita razão de ser. Perfeito, Pelotinha. E aí você cita muito bem a volta dos treinamentos, né? E aí a gente já vai para a nossa segunda notícia, que é justamente a pedido de Jorge Jesus foi iniciado neste sábado, né? A implementação da grama de inverno no Ninho do Urubu. E aí eu queria saber de você, Pelotinha, se esse pedido do Jorge Jesus pode ser mais um dos indicativos de que a renovação do Mister, sim, vai ser concretizada e ele vai continuar no Flamengo aí por mais algum tempo aí, a previsão, né, do contrato ser até dezembro de 2021 com o clube. Exatamente. Desde quinta-feira, na realidade, Jorge Jesus e todo o staff, o Bruno Spindel, o Marcos Braz, até o próprio presidente Rodolfo Landim, estão muito imbuídos ali, né, no processo da renovação dele. O que ainda não foi anunciado, mas de alguma maneira, acredito que isso possa ser anunciado a qualquer momento. As negociações estão muito adiantadas. Todos nós já sabemos disso. Desde a chegada de Jorge Jesus, ele já apontava uma série de melhorias para o Ninho do Urubu. Não só relacionado ao próprio gramado, a gente já sabe, inclusive, que até a grama sintética já foi implementada também. Agora essa grama de inverno, instalações, organização, parte de como se organizar melhor para você ter um melhor proveito dos treinamentos, espaços para você poder ensinar, lecionar o que é necessário para os jogadores. Enfim, todo esse processo de melhoria, ele sim foi apontado pelo Jorge Jesus. Acho que o Flamengo muito bem está realizando todos eles. O próximo, se não me engano, tem a ver, inclusive, com a iluminação do Ninho do Urubu, para que os treinamentos possam ser em horários diversificados, ou seja, quem sabe, inclusive, rolando treinamento à noite, de tardinha e por aí vai. Então, assim, esse processo, para mim, está cada vez mais claro, cada vez mais próximo da renovação. E as melhorias, elas são uma consequência e elas também são um fator determinante para que essa renovação ocorra. O Flamengo está muito... O Flamengo e Jorge Jesus, hoje, eu diria que são, assim, cara, é um casamento, graças a Papai do Céu, que vem dando certo. Essa aí foi boa. Para bom entendedor, meia palavra basta. Mas, assim, eu acho que o que o Flamengo tem que tirar de proveitoso dessa passagem do JJ é aproveitar e tentar absorver o máximo para manter um legado desde a sua chegada até para, quem sabe, a sua saída, se Deus quiser, lá em dezembro de 2021. Vamos torcer para que essa renovação saia o quanto antes. E é justamente isso, com esses mínimos detalhes, a grama do inverno, uma grama especial, um campo, basicamente, todo sintético, iluminação, estrutura. O Flamengo tem que tentar sondar ao máximo para conseguir absorver o que há de melhor e o que o Jorge Jesus pode oferecer para a gente para uma continuidade. porque, infelizmente, a gente sabe que a estadia do Jorge Jesus no Rio de Janeiro, no Flamengo, não será eterna. Uma hora ele vai ter que voltar para Portugal ou, quem sabe, algum outro clube de outro país. Mas, de todo modo, a gente tem que aproveitar isso muito bem. E aí, para finalizar a nossa rapidinha de hoje, Perrotas, que está uma delícia, para não dizer o contrário, Flamengo de parabéns, 40 anos, e eu quero deixar você falar, porque você que está com 40 anos há mais ou menos uns 20, eu acho que é o cara certo para dar essa notícia, né, Perrotas? É, hoje em 40 anos, parabéns, Flamengo. Primeiro título brasileiro, título extremamente importante. Ontem, inclusive, no Esporte Espetacular, passou uma matéria especial sobre o fato, fato que, inclusive, eu não lembrava, que o Roberto Dinamite quase vestiu o manto rubro-negro. Foi por muito pouco. Márcio Braga e os dirigentes do Flamengo, inclusive, foram até o Barcelona para a contratação de Roberto Dinamite. Eu não lembrava disso, né? Falou, deu-se um foco extraordinário na importância, inclusive, do nosso centroavante, o Nunes, um ídolo rubro-negro, né? O centroavante das decisões, né? E ele fez o... assim, foi extremamente importante para a decisão de 1980, que o Flamengo ganhou por 3x2 contra o Atlético Mineiro, no Maracanã lotado, no Maracanã muito cheio, num dia muito especial, com um gol absolutamente especial de Nunes, um drible desconcertante, um gol maravilhoso, né? Com também tão grande quanto a importância de zico nesse título, né? Cara, é muito bacana. Parabéns, Flamengo. Já são sete títulos. E, ó, tá só mais um. Loading, loading. Para mais um, para mais um. As definições de títulos estão prestes a ser atualizadas, meus caros. Então, assim, o dia 1º de junho, seja 40 anos atrás ou apenas um ano atrás, tem um valor, um significado muito grande para todos nós rubro-negros, seja lá qual for o motivo, mas uma coisa é certa, tem sinônimo de título, seja 40 anos, seja alguns dias ou há muito mais tempo. O importante é o que importa, já diria aí o filósofo. Essa frase é memorável. Então, galera, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Mais uma rapidinha. Deixe o like, se inscreve no canal e, o mais importante, deixe seu comentário aqui embaixo sobre os temas que a gente trouxe para vocês hoje. E, em breve, a gente vai trazer muito mais novidades para vocês. E, por isso, deixa lá o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Mais tarde tem Livezona e nós nos vemos lá. Valeu, fui!